Olá meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo, a mais uma live informativa INSS aqui hoje, tá? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes, o INSS e o governo federal acabam de anunciar uma mudança drástica nos benefícios previdenciários. Você que é aposentado, você que é pensionista, você que recebe benefícios previdenciários do governo ou do INSS, você precisa assistir esse vídeo até o final. São duas notas oficiais que o governo e que o INSS liberaram e eu vou trazer para vocês os principais detalhes dessas notas para você entender o que vai acontecer agora com os benefícios de todo o Brasil, tá? São informações extremamente importantes direto de Brasília que eu tenho certeza que você é aposentado pensionista, precisa saber. Então se você ficar até o final, você vai descobrir aí que informações são essas, vai descobrir o que fazer para não perder o seu benefício, porque tem a ver, tem relação com isso, tem relação com perder benefícios. Milhares de aposentados vão estar perdendo seus benefícios nos próximos dias por conta dessa mudança drástica que o governo federal anunciou nesses benefícios previdenciários. Então se você é aposentado, se você é pensionista, não quer correr o risco de perder o seu benefício, presta muita atenção que eu vou passar os detalhes aqui para vocês, tá ok? Quero fazer um agradecimento especial aqui hoje para o pessoal que está participando conosco. Um abraço aqui então para o Paulo Tavares, Diva Dores da Silva, Janete Santos da Silva, Antônia Rocha, Ivete Mendes, Janete Santos, temos aqui a Maria Flora, Rita Aparecida, Maria Rosa Lima Brizola, Maria Zelli, Cícero Romualdo. Um abraço para a Silvone Mota, muito obrigado a todos vocês que estão interagindo e participando conosco aqui em mais um Boletim Informativo INSS, tá? Antes de eu começar passando aqui, a primeira informação eu quero fazer um convite especial, você que chegou agora no nosso canal, você que é novo aqui, né, ainda não conhecia o nosso canal, presta atenção aqui, a gente faz, traz informações diariamente para você que é aposentado e que é pensionista, 100% gratuito, tá? É diferente de jornal, seja ele online, seja ele físico, onde você paga aí uma assinatura mensal, né, para receber informações. Aqui não, você se inscreve no canal, você ativa o sininho das notificações, coloca aí, marca a opção todas, você vai receber todos os dias, 3 informações por dia totalmente gratuitas. É só se inscrever, ativar o sininho das notificações que você vai receber as principais informações sobre o seu benefício totalmente de forma gratuita, não tem cobrança, não tem pagamento nenhum. Então, com certeza, vale muito a pena e para você se manter sempre muito bem informado, tá ok? Vamos lá, pessoal. Bom, neste ano, o pente fino do INSS, que é realizado pelo INSS, irá ser feito para identificar possíveis irregularidades nos pagamentos dos benefícios, mas temos mudanças aí. Só passarão pelo pente fino os beneficiários do INSS, né, que o INSS desconfia de possíveis fraudes no sistema. Mas, como a gente sabe que desde 2020 vem acontecendo erros nesse sistema, muitos outros beneficiários que não têm nenhuma irregularidade, que não têm fraude nenhuma, podem passar por esse pente fino e acabar perdendo o seu benefício. Então, se você quer descobrir como não passar por esse processo, como não perder o seu benefício, é só você acompanhar até o final. Põe na tela aí. Veja como funciona o pente fino do INSS. Para aqueles que estão na vista do Instituto, eles devem receber uma notificação do órgão para que compareçam à Previdência Social e façam uma defesa prévia por conta dessa operação. Adiante, o segurado tem até 30 dias para apresentar uma defesa prévia. Nesse sentido, neste caso, o segurado deverá apresentar provas de que o recebimento do benefício é devido, além de apresentar as documentações caso esteja faltando. Então, o que acontece? As notificações para aqueles selecionados devem ser enviadas pelo próprio INSS, de modo que quem for notificado vai ter que comprovar por meio de documentações, perícias ou o que mais for necessário para manter o seu benefício. Logo, em que pese sejam encontradas falhas nos documentos, o benefício vai sim ser suspenso ou, em determinados casos, pode até mesmo ser cancelado. Mas quem é que vai passar por esse pente fino do INSS? Entre os grupos que devem passar pelo pente fino estão todos os segurados que recebem auxílio-doença e também os que recebem aposentadoria por invalidez. A perícia vai avaliar se vocês, beneficiários, continuam seguindo os requisitos para receber os benefícios ou não, ou se tiver alguma irregularidade. Então, quem recebe auxílio-doença e também aposentadoria por invalidez não tem como escapar do pente fino, vai estar tendo aí, vai ser avaliado pelo INSS. Em contrapartida, quem é que não vai passar pelo pente fino do INSS e o que fazer para não ser aí passado por esse pente fino? Põe na tela. Inicialmente, nem todas as pessoas passarão pelo pente fino do INSS. Os grupos a seguir não precisam se preocupar. Em primeiro lugar, os aposentados por invalidez ou pensionistas inválidos que possuem mais de 60 anos de idade. E, além disso, há que se falar sobre os segurados que recebem benefício previdenciário há mais de 10 anos e também sobre os segurados que recebem BPC há mais de 15 anos e que contam com pelo menos 55 anos de idade. Então, se você integra esses segurados, não há com o que se preocupar em relação ao pente fino. Então, poderá continuar recebendo o seu pagamento normalmente, a não ser óbvio, né? Se tiver alguma restrição no sistema, mas então aí vai da sua parte, né? Deixar sempre bem regularizado, aí se manter sempre bem informado se o seu benefício está tudo certo ou não no seu cadastro, né? Que daí o INSS não tem mesmo motivo para te chamar, tá ok? Mais um assunto muito importante agora que o INSS enviou uma nota para os seus beneficiários. Descubra como não cair no golpe da revisão da vida toda. Muita gente está caindo no golpe da revisão da vida toda que foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 1º de dezembro de 2022. O que está acontecendo, pessoal? Essa revisão da vida toda, ela antes de mais nada, permite que os aposentados usem as remunerações recebidas antes de 94 no cálculo dos seus benefícios e para aumentar o seu salário. Então, muitos aposentados estão desesperadamente atrás desse projeto. Isso fez com que os golpes aumentassem muito. E agora você vai descobrir que golpe é esse para ficar sempre ligado aí caso alguém tenta te passar a perna. Olha só. Golpe da revisão da vida toda. A mudança recente abriu espaço para um novo golpe que tem como vítimas os aposentados e demais beneficiários do INSS. Os golpistas abordam os segurados solicitando dados e cobrando valores usando a revisão da vida toda como justificativa. Os mesmos fingem ser atendentes do órgão previdenciário. Eles pedem cópias de documentos, endereço, números de telefone e até de benefício. E, posteriormente, dizem que será para uma solicitação necessária para a revisão da vida toda. Lembrando aqui, em hipótese alguma, os beneficiários do INSS devem conceder os seus dados a seus desconhecidos. O INSS nunca entra em contato com seus beneficiários através de WhatsApp, através de e-mail, através de ligação, através de mensagem no celular. Não, pessoal. Isso não acontece, tá? Eu vou deixar aqui a nota, né? O que foi que o INSS se comunicou? Qual foi o que eles falaram, então, para você aposentado prestar atenção? Olha só, abre aspas. O comitê orienta também a não repassarem a terceiros desconhecidos ou com quem não tenham relação de confiança, informações ou dados pessoais, tais como senha de acesso ao gov.br, fotografias, cópias de documentos, números de documentos de telefone ou de benefício para o fim de obter a revisão de suas aposentadorias pela revisão da vida toda. Então, presta muita atenção. Outra coisa, não é obrigação do INSS ir atrás do segurado para realizar a revisão da vida toda. Esse projeto foi aprovado, mas a obrigação é do segurado ir até o INSS fazer a sua solicitação da revisão da vida toda, né? Obviamente, o INSS não vai procurar o aposentado para pagar mais para o aposentado. É o aposentado que tem que procurar para receber mais. Então, presta muita atenção. Se alguém te chamar dizendo aí que vai pedir seus dados por conta da revisão da vida toda, é melhor você ficar atento porque 99% de certeza aí de ser um golpe, tá certo? Então, presta muita atenção que milhares de aposentados, infelizmente, já caíram nesse golpe aí, tá ok? Muito obrigado a todos vocês. Eu peço que você deixe a sua opinião. O que você acha desses golpes? O que você acha desses golpistas, pessoal? A gente, infelizmente, cada dia que passa tem mais golpistas aí tentando aplicar golpe, principalmente em idosos. É complicado, né? O nosso país é complicado, é difícil. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. O que você achou do pente fino? O que você achou desse golpe da revisão da vida toda? A sua opinião é muito importante. Muito obrigado a todos. Um forte abraço, um beijo e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.